Música Muito bem, então ontem a gente estava falando do conceito de ascendente relacionado ao propósito da vida e a gente viu como existem, digamos assim, quatro grupos funcionais, entre aspas de propósitos da vida, o que a gente chamou de fogo, terra, vento e água, ok? Em sânscrito, respectivamente, tejas, prutvi, vaio e jala Pode ser água também, mas... Ok, só como uma informação, certo? Hoje, a nossa jornada é um maravilhoso e muitas vezes esquisito para mim, eu confundo um dos outros, é sobre o conceito de regente do ascendente Então essa palavra aqui, lagna, vocês já conhecem, que é ascendente O da e lagna, é o ascendente de regente E lagnesha, pode ser escrito com um s, com um acentozinho, com um siva É o regente do ascendente Então, de uma maneira muito simples, é importante botar uma tabela de signos e de astros E se vocês me permitem, vamos fazer isso direito Temos um círculo e aqui em cima a gente tem leão com um só, ok? Aqui dá o signo de leão, é o cinco, tá? Aqui embaixo, a gente tem aquário Com Saturno como regente E o signo onze Ok? Vocês já já vão entender porque eu comecei pelo leão Do lado do leão A gente vai ter Aqui vai ser Cinco, seis, sete, etc A gente já entendeu que roda nesse sentido antiorário, ok? Então, o quatro vai estar aqui E a gente vai ter Aqui você desenha mais ou menos o centro do relógio Tá? E aqui a gente vai ter dois signos extras Aqui vai ter a lua No signo de câncer Com o número quatro Ok? Aqui ainda vai ter que entrar outro Que é gêmeos Então, aqui vai entrar gêmeos E aqui vai entrar Como é que é o nome daquilo verde? Esses dois vão dar mercúrio Então, depois de câncer e leão Que é respectivamente lua e sol Mercúrio, que é o astro mais próximo Tá do lado Ok? Então, lembra sempre do leão E do câncer Porque é dali que estrutura tudo Aí depois de Mercúrio, quem vem? Vênus, certo? Então, Vênus vai estar onde? Vênus vai estar em touro Peraí, aqui já tem três Então, touro vai estar aqui Tá touro E aqui é Vênus E aqui vai estar o quê? Libra E aqui vai estar Vênus também Certo? Então, aqui é dois Aqui é três Aqui é seis Aqui é sete Ok? Então, a ordem Minha, velha, tralha, terra, meu Aí Marte Aqui vai estar o oito Marte Aqui era para ser escorpião Escorpião Marte Oito Tá? E aqui vai estar Ares Ares Marte E um Ok? Tudo bem? Até a minha, velha, traga meu jantar Júpiter Aí Júpiter vai estar aqui Em peixes Peixes vai estar aqui E aqui está Júpiter O signo de Júpiter é tipo um quatro Tá? O símbolo de Júpiter Aqui é doze Ok? E ao mesmo tempo Sagitário O Sagitário está aqui Júpiter de novo tipo um quatro Nove Ok? Sopa Que é Saturno Vai estar aqui com Capricórnio Aqui é Saturno E dez Então Basicamente a ideia é isso Sol e Lua Leão e Câncer Aí vai andando De um lado virgem De outro lado gêmeos De um lado Libra De outro lado Toro De um lado Escorpião Do outro lado Ares Do outro lado Sagittário Peixes Depois junta de novo em Capricórnio E a quatro E a quatro Então só para facilitar a confusão Os que eu vou envolver em vermelho São os astros regentes E não só por acaso Mas também parece que temos uma função nisso Os únicos que estão no lugar errado Entre aspas É Sol E Lua E são os únicos que governam um signo só Até que o erro saia legal Ok? Então todos os astros Governam dois signos Menos Lua e Sol Que governam um signo só Ok? Eles não precisam de uma situação De dois signos Mas Regem O cosmo todos A partir deles Ok? Então Quem é O regente Do signo de Câncer? Pergunta Lua Quem é o regente Do signo de Capricórnio? Capricórnio Quem é o regente Do signo de Escorpião? Marte Quem é o regente Do signo de Áries? Marte Quem é o regente Do signo de Douro? Vênus Deu para entender Que pegou, né? Tem que olhar Mas não guardou tudo Mas sabe olhar Não há Já tem a informação Não estou esperando Que vocês já saibam Responder isso de copo Ok? Tudo bem? O que que isso significa De uma maneira Muito, muito, muito Importante? Esses signos São as áreas psíquicas Que cabem A ação melhor Desses planetas Desses astros Provenciam esse céu Tá? Porque eu sou O maior planeta Ok? Então A ideia é o seguinte Por que que O sol Rege leão? Porque o ambiente Psíquico de leão As características Do que o sol Quer fazer Ali é o lugar Onde ela se sente em casa Então uma pessoa Então uma pessoa Que gosta de cozinhar Qual é o lugar Que ela se sente em casa Na casa? Na cozinha Em termos Ok? Uma pessoa que gosta De dormir Qual é o lugar Que ela se sente em casa Na casa? No quarto Uma pessoa que gosta De surfar Qual é o lugar Que ela se sente em casa Na casa? Num pôster De uma mega onda Nova Iria Entende qual é essa ideia? Existem alguns lugares Psíquicos do zodíaco Que são mais afinados Em que cada astro Gosta de fazer E esse é o mapa Dessa relação psíquica Em que cada um Dos astros Vem fazer Como a gente não está Descrevendo todos os astros Apenas aceitem isso Com uma informação Inicial Que ao longo do tempo Vai fazer cada vez Nesse sentido Ok? Vidas afora Fica pra frente Tá bom? Então Esse é o conceito De Lagundesha O regente Do ascendente Tá? Então Informação importante Por exemplo Vamos pegar aqui Esses dois Que são muito próximos De Capricórnio E Aquário Tá? O Saturno De Capricórnio É um Saturno Muito diferente Do Saturno de Aquário Como a gente viu Certo? O Saturno de Capricórnio Era aquele cara Que queria fazer E acontecer Transformar o mundo Não poder parar De trabalhar nunca E o Saturno de Aquário Era aquele poeta Querendo fazer Com que a utopia Pudesse ser alcançada Tudo é Saturno Em um certo sentido Mas nem tudo Aquilo que é Capricórnio É Aquário Nem tudo que é Aquário É Capricórnio Certo? Então muitos astros Tem características Psíquicas Que parecem Não ser a mesma coisa Por exemplo Marte Em Ares Que é aquele Aquiles super vericoso Parece ser diferente Do detetive de escorpião Mas a gente tem Um chamado Tá? Que é o chamado Para ação Ok? Então de uma maneira Muito, muito, muito Muito Exageradamente Muito sintética Sol Vamos colocar Como uma palavra Chave Para o Sol Verdade Ok? Lua Emoção Oi Tiago Estou seguindo a ordem Não? Não é todo mundo Eu vou conseguir cobrar Porque eu tenho muitas Desculpas de prestar atenção E cobrar meu tempo Fique tranquila Que daqui a pouco Eu dou um tempo Tá? Deixa eu só fechar isso daqui Mercúrio Que é O símbolo de Vênus Com a Lua em cima É Pensamento Depois de Mercúrio Vênus Prazer Também Mas para vocês Comunicarem Vocês têm que pensar É uma palavra só Cada astro São 20 mais Tá? Mas É só para a gente Ter uma ideia Assim Muito grosseira De cada uma dessas Marte Ação Mercúrio Marte Ação Ok? Júpiter Espiritualidade Espiritualidade Saturno Responsabilidade Ok? Então Cada um desses astros Principalmente os que são duplos Em termos de signos Elas vão ter Maneiras diferentes De se expressar Um Mercúrio Em gêmeos Que é se comunicar Um Mercúrio Em virgem Que é aprimorar Um Mercúrio Um Mercúrio Um Vênus Em Em Toro Que é Raguetaço Um Vênus Em Libra Que é sair Pra uma festa Um Marte Em Ares Que é ir pra guerra Um Marte Em Escorpião Que é Se aprofundar Nos mistérios Desvendar os mistérios Um Júpiter Em Sagittário Que é Catequizar Evangelizar O mundo Um Júpiter Em Peixes Que é meditável O tempo todo Ou Está em comunhão Com o Divino Não precisa necessariamente Se for Um Saturno Em Capricórnio Que é Se responsabilizar Pelo trabalho Um Saturno Em Aquário Se responsabiliza Pela ideia De um mundo melhor Ok? Então Entende como Cada Astro Tem uma Característica Mais inata E como isso Pode se manifestar Ok? Então Independente De qual A casa Que o astro For parar Que é o que A gente vai chegar Lá daqui a pouco Ele vai levar Uma palavra Junto com ele Ele vai levar Um fundamento Junto com ele E a casa Vai ser aonde Ele vai ter Mais sentido De fazer isso Ok? Até aqui? Faz algum sentido? Fá Fá E aí Fá Í Fá Fá E aí Legenda por Sônia Ruberti